E um triângulo retângulo, opa, triângulo retângulo, coisa linda. De lados 9, 12 e 15, a altura relativa ao maior lado será... Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos desenhar aqui um triângulo retângulo, galera. Triângulo é retângulo, está aqui o triângulo, ele é retângulo. Aqui é 9, aqui é 12, aqui é 15. Ele quer a altura relativa ao maior lado, ele quer essa altura aqui. Como é que você vai fazer isso? Existe uma relação que diz que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa. Tem uma relação métrica do triângulo retângulo que diz que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Vocês devem conhecer por isso aqui, ó. B vezes C igual a A vezes H, né? Vocês só decoram as letras, não sabem a relação? B vezes C igual a A vezes H. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Beleza? Essa relaçãozinha. Exatamente, Adriário. Pode sim. Só que você vai ter que testar as três. Tá bom? A certa é que quando você testar as três vai estar lá. Tá bom? Pra chegar no zero vai isso. Lá no curso tem aula de polinômio, como você faz. Lá no curso tem aula de polinômio, Adriário, que eu ensino passo a passo. Eu vou do basicão do polinômio até a parte mais avançada, tá? E aí eu falo disso tudo. Então, vamos lá. Produto dos catetos. Vamos lá. Como é que é o produto dos catetos? 9. Quem são os catetos? 9 e 12. 9 vezes 12. É igual o produto da hipotenusa pela altura. A altura é x, né? 15 vezes x. Acabou. 15 tá multiplicando. Vai pra lá dividindo. Então, o valor de x vai ficar. Não faz a conta agora, não. Vai dar samba. 9 vezes 12, divididos por 15. Choribola? Vai te ajudar isso daqui. Beleza? O que eu fiz? 15 tá multiplicando. Vai pra lá dividindo. Ah, mas trocou de lado. Gente, dá no mesmo, tá? E aí, por que eu falo pra você não simplificar? Não fazer isso. Porque aqui vai dar samba. Posso dividir os dois aqui por 3. Olha que legal. Vai ficar x igual a 9. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Olha que bacana. Trazer pra cá, pra você entender. Continuar aprendendo. Aí, x vai ser igual a 9 vezes 4. 36. Dividido por 5. Pega o bizu. Na hora que você for dividir por 5, multiplica em cima e embaixo por 2. Divide, não. Multiplica em cima e embaixo por 2. É mais fácil. Então, isso daí vai ficar 72 divididos por 10. Dividir por 10 é só voltar uma casa. Quanto dá isso daí? 7,2. Qual é o meu gabarito? Letra A. Tá aí. 7,2. Choribola? 8,2. 8,2. 10,1. Obrigado.